Nove municípios do Amazonas tiveram repasse liberado pela Defesa Civil para execução dos planos de enfrentamento à seca e à estiagem. Tabatinga, Juruá, Eirunepé, Pauini, Tefé, Manacapuru, Warini, Lábrea e Itamaraty receberam juntos o equivalente a 7 milhões de reais. Segundo o governo federal, o número de agentes que trabalham na luta contra os incêndios aumentou 118% em 20 dias. Agora mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre a divulgação do Banco Central em relação às apostas online. Mais de 5 milhões de pessoas vinculadas a familiares que recebem Bolsa Família apostaram nas bets. De acordo com o estudo do Banco Central, estes beneficiários enviaram 3 bilhões de reais em PIX para plataformas de jogos de azar online. O senador amazonense Omar Aziz pediu na semana passada a suspensão das apostas até que estas sejam regulamentadas. A ação de descumprimento de preceito fundamental foi enviada à Procuradoria-Geral da República. Agora nós vamos falar um pouco sobre reforma tributária, pois na próxima terça-feira a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve discutir o impacto da reforma na Zona Franca de Manaus. A sessão começa às 9 horas da manhã. Entre os convidados da comissão está o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, a secretária de Comércio Exterior, Tatiane Lacerda, e o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, José Jorge. Eu sou Larissa Loushânia para o Portal M1 e informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto